Hoje também não tem associação Coca-Cola? Coca-Cola, Coca-Cola Água mineral Pega duas Coca-Cola A de lá, a de lá A de lá, Caizinho Mataram a sede agora Ah, essa aqui? É, pega duas, né Esse duas Esse duas Pega aí Ae, agora propaganda Agora você vai fazer propaganda com Gaivota Vai! Gaivota Onde você come e ganha Coca de graça Tudo de graça, tudo fiado aqui Tudo fiado Ae, agradece aí Tio é 10 Esse tio é 10 Duas pessoas não conhecem? Ninguém conhece Ninguém conhece Ninguém conhece Não conhece Não É uma tristeza É O filmador Quer filmar? Coca-Cola Deliça Filma aqui Filma aqui Vida pesada Vida pesada Desse povo Nunca bebi uma Coca-Cola? Qual a extensão do arruio foi Guarani? Vamos ver quem sabe Se entende no Mato Grosso do Sul, Rio Grande do Sul, São Paulo, Pará, Goiás Para lá Santa Catarina Santa Catarina E também para fora do país E quantos metros cubos de água? Milhões de metros cubos de água ali Não sei se tu sabe Não, no momento não Olha, a professora não explicou matéria Ela deu a página e falou Vocês estudem e fazem isso A gente não decorou tudo É Tá bom, hein? Tá Coca-Cola é bom Vida Pelo menos em mais de 100 anos A gente acabou de jogar Coca-Cola Tá bom as mudas Tem Coca-Cola Tem Coca-Cola Tem Quanto tempo o gaviota é aberto? Não Gaviota Apesar que gaviota é espanhol Você sabia disso? Aê, moça Agora fala aí É né, professora É Ele vai cantar na escola Vai lá ver a gente cantar lá Trinta e dois anos Você sempre foi dono? É Eu e meu pai Quer dizer meu pai e eu Trinta e dois Vai fazer trinta e três agora Quando? Agora em dezembro e janeiro Que dia Agora Marcos Passa uma balinha em espanhol pra ele Você falou gaviota É É Gaviota É Gaviota É É É Mas você Marcos Tá humilhando Marcos 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 Canta Canta aí Não, sabe? Canta Porque a música lá é Fale 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 Abô Só que eu canto Nossa Aí ó, dia 29 lá no Ito Isso aqui vai cantar É dia 29 não É dia... É quinta-feira agora É dia... É dia 2 Dia 2 Dia 2 de dezembro Olha o professor Titi É professora Só que a gente colocou o contrário Ah é? Ei, não deixa nada no fundo do copo não, tá? Hahaha É de graça Hahaha Tá, então volve gente Vamos entrevistar outra pessoa Pelo menos você encontrou a pessoa que eu ouvi falar do arquivo Guarabia, né? É, pelo menos uma sabe É? Eu ainda não terminei, então vamos embora Hahaha Vocês gostaram dele, cara? Gostaram? Lógico Olha, filma ele enquanto eu tomo Nossa O que é o Flamengo lá? É É nojo Nojo caramba Você é Flamengo, né? É, eu sou Eu sou Sua filha é de Júnior, boi Da farmácia Ah, é? É, é, é Então é boi Ah, Júnior Hahaha Não, quem não gosta de Coca-Cola? Senainha, né? Ah, seu nome é? Anís, Anís Anís, Marcos Flamenguista Santista É... Campeão do Brasil Robinho Parece o Robinho Ah, Robinho não Ah, Robinho não Aqui é a Neymar Fala, manda um beijo pra Carol Oi, eu sou Neymar Valeu, eu sou Neymar Você joga mais que o Neymar Não, eu sou goleiro Eu não Não Só defende as bolas do Neymar Hum, só pega as bolas Só pega as bolas Só pega as bolas São Paulinho São Paulinho Ah, mas tá tendo um andar Agora de time de São Paulo Aqui em Marataês Ó, tá esquecendo o óculos Aí, eu caio seu óculos Olha que fashion Tchauzinho Tchau 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 Vamos filmar a garota Tchau 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 Tchau